Tá muito feio, prefeito. Tá muito feio. Tenho vergonha de você. Determinei que o primeiro momento é assistir às famílias. Nós hoje estaremos presentes lá no Maracuí. É que quem doou tudo aquilo foi a população. Nós estamos trabalhando desde a madrugada de sexta pra sábado. Ver prefeitura e pré-candidatos a vereadores que têm cargo comissionado se promover com a desgraça alheia e isso é muito feio, é muito doloroso. Abrir a escola a Rezeque não é virtude, é sua obrigação, prefeito. A escola é nossa, não é sua. Acontece mais uma vez o que acontece em Angra quase todos os anos. Mas não tem dinheiro pra organizar, pra prevenção. Tem dinheiro pra show. Tô sabendo agora de Ludmilla, Barão da Risadinha. Maravilhoso, maravilhoso. Faz o show e deixa o cidadão morrer. Agora não foi você que levou pra Rezeque não. Foi a população que levou. Em nenhum momento gravamos um vídeo pra nos promover. Aí você manda seus secretários, seus carros comissionados ficar publicando o vídeo de uma senhora que pediram pra ela fazer o vídeo. Ou você é muito mau caráter, ou você tá no desespero. Tá muito feio, prefeito. Tá muito feio. Tenho vergonha de você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho